Olá Smart Gamer, aqui é o Peterson e hoje nós vamos falar pra vocês um pouquinho sobre esse update da Engine que o Satisfactor está sofrendo. Na realidade aconteceu no dia 19, ou seja, ontem e está apenas no experimental. O que vem a ser essa atualização? Na realidade o que eu vou fazer com vocês, eu vou ler aqui um pouquinho, vamos ver o vídeo junto, mas não vou estar passando o vídeo todo pra vocês, separei alguns momentos e claramente eu vou estar explicando enquanto isso acontece, tá? Não é apenas uma tradução, mas também uma explicação pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei aí também e bora entender o que está acontecendo nessa pequena atualização, beleza? Antes de tudo, tenha cuidado, tá? Inclusive o pessoal fala aqui, ó, salve, deixe os seus saves em outro lugar, faz um backup. Se você for entrar ali no experimental, porque realmente tem muita coisa experimental, tem muita coisa que eles estão testando. Afinal de contas é uma mudança bem, bem radical. Mas o que é essa mudança aí? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, olha só, o que ele está mostrando, né? O Unreal Engine, a que eles estavam usando antes, ainda, era, olha só aqui, a versão 4.25. Olha o tanto de coisa que tem de mudança, né, nos patch notes. Quando você vê um jogo, muda geralmente uns 10 tópicos desse. Mas a Engine, que é onde o jogo está sendo feito, mudou muita coisa. E olha onde eles estavam e pra onde eles foram. Ou seja, toda aquela lista que você viu é apenas um update. E são vários que tiveram entre esses três aí, né? Apesar de ele falar que são apenas três, tiveram vários updates entre tudo isso. Ou seja, muita coisa mudou, né, de como o jogo está sendo feito. E então, por isso que eles fizeram isso. Agora, pra gente, o que isso modifica pro jogador? O que vem trazer de bom para o jogador? Vamos adiantar aqui um pouquinho o vídeo, que ele enrola bastante. Tem bastante coisa técnica aí. Algo interessante que nós vamos ter aí, é referente a entrada e saída. Melhorou a entrada e saída na parte de programação. Pra gente que é jogador, o que modifica? Agora, lembra quando você ia salvar o jogo, se o seu computador é um pouquinho mais simples? Ou o seu mapa é muito grande? Tomava aquele tempo carregando e tudo mais? Pois bem, isso vai ser agora melhorado. Você não vai sofrer tanto pra salvar o seu jogo assim. Ou seja, tudo isso tá acontecendo só porque foi mudada, né, a engine. Outra coisa bem importante agora aí. Deixa eu colocar... Isso aqui é mais técnico, né, pra eles. Vamos colocar pra gente o que isso tudo afeta. Na programação, existem os objetos da programação e objetos que você realmente constrói no jogo. O que acontece? Em tudo isso, o computador agora vai ler menos coisas. O seu computador vai ter que ler menos informações. O que te possibilita construir mais coisas e ter uma performance melhor. Você já deve ter visto vários vídeos no YouTube daquele lag, né, quando você constrói muita coisa no seu mapa. Mas agora eles vão reduzir isso aí só porque estão mudando a engine. Então é algo bem bacana. Outra coisa interessante que está sendo feita. Por exemplo, no Satisfactory, você constrói várias construções. Por exemplo, você põe vários geradores, vários processadores, enfim, várias construções iguais, mineradoras. E pra cada uma delas precisava dizer esse é um objeto, esse é um objeto. Ou então, quando se mudava as cores desse objeto, o que acontece? O computador também, o jeito que eles programaram, o jeito que a engine funcionava, permitia dizer que cada uma, mesmo que fosse o mesmo objeto, mas por estar com uma cor diferente, se trataria de um outro objeto. Ou seja, pra cada mineradora que você tinha no seu jogo, o computador tinha que pensar o que é cada uma delas. E mais ainda, se tivessem cores diferentes. Agora, com tudo isso, o que acontece? O jogo vai ver... Ah, tem uma mineradora aqui? Se ele vier várias outras, ele não vai ter que pensar de novo no que é aquele objeto na parte da programação. Mas sim, vai ser o mesmo. Inclusive, né, agora algo que vamos colocar um pouquinho mais pra frente, o jogo aí, ele tem 16 cores. Agora ele vai poder ler uma dessas cores, em vez de ler um objeto diferente pra cada uma dessas cores, ler o objeto e depois as cores. Isso dá uma performance muito grande para o jogo. E mais ainda, no futuro, eles vão até permitir, né, vou colocar aqui no minuto 9, quando eles falam um pouquinho mais disso, eles vão estar permitindo que os objetos tenham qualquer cor. E não apenas as cores ali já pré-estabelecidas. Vai ser cores infinitas, né. Mas isso é algo que a engine vai permitir um pouco mais pra frente ainda, mas esse já é um caminho pra isso. Agora imagina, né, você não vai perder, né, você não vai perder aquela paleta que tem já as cores pré-definidas. Tem gente que gosta do pré-definido. Mas, além disso, vai poder ter cores infinitas. Você vai poder decidir as cores de tudo. Olha que coisa bacana, deixar bem customizada a sua fábrica. Tudo isso só porque está mudando a engine. E a última grande coisa aí que vai afetar nós como jogadores, lembrando que isso aí já é uma feature, não é uma coisa já que vai ser colocada um pouco depois, isso de infinitas cores, tá pra ficar bem claro. A outra coisa é sobre a iluminação. Na iluminação, a engine melhorou um pouco a questão de iluminação, mas eles vão ver se isso cabe pro jogo deles, ainda eles vão testar. Às vezes é algo que não é bacana, às vezes é. Então eles vão testar, ver se isso vai entrar no jogo. E isso, por exemplo, vai... Quando fica embaçado, quando você perde o horizonte muito cedo, enfim, a neblina e outras coisas mais, isso vai poder ajudar, tá. Isso vai ajudar, esse sistema de iluminação vai ajudar a melhorar isso. Enfim, tirando tudo aquele bom de coisa técnica, isso é o que vai vir pra nós, jogadores. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí, e se inscreva no nosso canal. E farei um outro vídeo, mais pra frente aí, quem sabe essa semana ainda, falando sobre o que pode estar chegando no update 4, no próximo update aí que o jogo vai ter. E saiba, não é ainda o último update, tá bom? Não é o último update, depois desse já não vai ser o lançamento do jogo. Terão mais coisas pela frente ainda. Beleza? É isso, valeu, é nóis, fui!